O Sr. Ministro das Finanças poderá ser positiva, tal como tem sido as questões, o Sr. Primeiro-Ministro das Finanças. Bem, em bom rigor, o Sr. Ministro das Finanças deverá, dentro de muito poucos minutos, fazer a conferência de imprensa para comunicar justamente o resultado desta sexta avaliação. Eu não vou antecipar ao Ministro das Finanças, que terá mesmo de aproveitar a oportunidade daqui a uns minutos para questionar o Ministro das Finanças sobre essa matéria. O que quero apenas dizer, relativamente ao Orçamento de Estado, é que, como sempre afirmei, o Orçamento deve estar em linha com aquilo que são, por um lado, as nossas obrigações externas e as que decorreram da quinta avaliação são determinantes para o Orçamento, na medida em que foram, nesse âmbito, acordadas metas que estiveram na base da decisão do Eurogrupo e na base da decisão do Fundo Monetário Internacional e que culminaram com a autorização para libertar a tranche que deverá ser recebida agora em Portugal durante o mês de Novembro. O que significa, portanto, que os compromissos que nós assumimos e que deverão estar refletidos no Orçamento de Estado para 2013 foram os compromissos que estiveram na base das decisões que já foram tomadas pelo Eurogrupo e pelo Bordo do FMI. O que significa, portanto, que não seria possível mexer em aspectos relevantes desse acordo sem que os parceiros da Troika pudessem autorizar essa alteração. Ora, seria profundamente problemático que Portugal aparecesse, nesta altura, a pôr em questão o essencial dessa programação. E, portanto, os acertos que serão, com certeza, realizados em sede parlamentar face à proposta inicial do governo são acertos que revelam a interação com o Parlamento e, portanto, a possibilidade de acolher algumas propostas que foram formuladas e que não afetam o essencial dos compromissos que nós já tínhamos assumido. O que significa, portanto, como o Sr. Ministro das Finanças irá explicar com mais detalhe, que, com certeza, houve propostas do lado da despesa que terão compensado essa flexibilidade que o governo mostrou para alterar a subtaxa do lado da receita fiscal. Mas, se não vá a mal, eu julgo que era importante que fosse o Sr. Ministro das Finanças a responder com detalhe a essa matéria. Do meu lado, quero apenas reafirmar três aspectos que me parecem ser importantes. Primeiro, que Portugal descurave um orçamento para 2013 que cumpre aquilo que eram os nossos compromissos externos. E, dessa maneira, Portugal manter-se-á como um país cumpridor. Em segundo lugar, que o esforço que vamos pedir aos portugueses em 2013, sobretudo do lado fiscal, tem como contraparte a obrigação que o governo assumiu de levar mais longe o exercício de corte da despesa, de modo a permitir que as políticas públicas sejam, em termos tributários, sustentáveis para o futuro. Quero dizer que os impostos dos portugueses no futuro sejam suficientes para poder suportar essas políticas. Em terceiro lugar, que o nosso objetivo de cumprimento deste programa de assistência económica e financeira, que vai justamente a meio do exercício, possa ser completado até junho de 2014 de forma favorável. E isso é muito importante, porque é o único fator que pode gerar confiança suficiente nos portugueses e nos investidores externos, de modo a fazer regressar o investimento no Portugal e permitir apostar em políticas de crescimento, gerenciadoras de emprego, que nos ajudem a ultrapassar a crise que estamos a viver. Desta maneira, o governo reafirma perante o país que sem as políticas de disciplina orçamental, mais conhecidas como medidas de austeridade, não é possível crescer no futuro, mas o crescimento advém também de um regresso da confiança dos portugueses e dos mercados às políticas que estamos a realizar, quer na União Europeia, quer em Portugal. E o orçamento do Estado aponta justamente nesse sentido. Senhor Presidente, boa tarde. Com sua visão da América Latina, uma região em crescimento, o que crees que se está fazendo de mal na Europa na luta contra a crise? Me permite perguntar se o Peru é um bom país para emigrar, uma vez que os portugueses estão buscando novas oportunidades em nosso país. Obrigado. Primeiro, eu acho que a América Latina não está para dar reações a ninguém, e menos a Europa. A América Latina o que pode fazer simplesmente é mostrar sua experiência com a transparência, e na Cumbria Ibero-Americana, isso é o que se está señalado. Nós temos passado por uma etapa muito dura, na década dos 80, onde nos costou mais de 20 anos sair daquela etapa. E se tomaram medidas muito duras. Em um momento, a América Latina, o Peru, buscou um caminho através da banca, inyectar liquidez, mas como dizíamos, a banca foi a primeira que saiu do banco, quando estivemos em apuros. Se tomaram uma série de medidas de ajuste, mas precisamos também de políticas de reactivação, que inyectaram liquidez ao mercado. O grande problema era generar confiança, que se creia no Perú, em este caso. E pouco a pouco, saímos, remontamos a crise, com um custo muito alto para a América Latina, era a época da guerra e desmagada. Tivemos, na década dos 90, processos de inestabilidade social. Em diferentes países, na Argentina, saiu um presidente, Bolívia II, Ecuador III, Venezuela I, em Perú saiu outro presidente, e houve uma nova recomposição dos sistemas de representação política. Essa etapa que temos passado, a América Latina, a latinamente, e não a quede voltar a passar. Creemos, nós agora, na situação que está vivendo a Europa, que nós podemos ser, de alguma maneira, uma plataforma que permita ajudar a generar inversões em países com estabilidade macroeconômica, com seguridade jurídica, como vai dizer o primeiro ministro, e, de esa maneira, podamos, nós, trabalhar como socios e que isto, como díxen, seja pasajero. Algo que señalé na cumbre, é que os povos, como sucedeu na América Latina, não só necessitam a verdade, mas também necessitam esperanças. E isso foi o que tratamos de fazer na classe política na América Latina, de generar essa confiança, não somente para o exterior, mas também para o interior de nossos mercados. Eu acho que hoje em dia, América Latina, como antes, e o Perú, neste caso, tem as portas abertas para os cidadãos que querem poner empresas, que querem invertir, pero se eu for como peruano que vivi a crise no Perú, digamos, eu me quedo em meu país para tragar os pontos, sacar adelante nos nossos países na situação máis difícil. e eu acho que hoje em dia o Perú é uma oportunidade de inversões, é uma oportunidade de surgimento, de novas relações econômicas, de novas mercados, mas eu acho que o que devemos fazer é pensar como ajudar a nosso governo, como ajudar a nosso país a sair desta situação, em vez de estar pensando em sair do país. espero que me tenha sido uma pergunta personal, este? Não. Obrigado a todos. Obrigado.